Mas Rita, a tua relação com a sua mãe, com teu pai, com tua família, existiu isso ou não? Não, nunca tive, porque meu pai morreu quando eu tinha 13 dias de nascida. A minha mãe me deixou na casa da mãe do meu pai e sumiu no mundo e só fui reencontrá-la quando eu tinha 54 anos. Então não tive esse relacionamento, tanto que as irmãs eu só fui conhecer também aos 50 e poucos anos. Mas quando você conheceu ela aos 54 anos, você tinha 54 anos, quando você conheceu, ela, existiu uma mágoa dela ou não? Ah sim, claro, né? É assim, existe uma mágoa, mas que é aquele negócio. Oi, legal, fazer o que? Agora eu não tenho o que fazer, né? Ela chegou a pedir perdão? Ela pediu, eu falei, olha, como ser humano, como católica, como qualquer coisa, eu perdoo, mas como filha não, mas tudo bem. E ela? Ela já faleceu, tá perdoada, óbvio que tá. Aliviou o seu coração depois desse perdão? Olha, aliviou, aliviou sim, mas a gente fica com aquele negocinho ainda, fica sempre uma mágoa. Uma mágoazinha pequenininha. É, mas nada que me machuque mais, antigamente me machucava muito. E a tua irmã, no teu caso a sua irmã também perdoou? Ah, também, a Patrícia, eu perdoei, porque a Patrícia vivia com ela, mas a Raíra não. A Raíra foi adotada também. Então, oi, e é mais velha do que eu. Entendi. Mas graças a Deus, ela é psicóloga, vai consertar minha cabeça de vez em quando. Mas, e aí você foi se virando no mundo, né? Eu me virei no mundo, sozinha, e tô aí, ó, até hoje. Tchau, tchau, tchau.